bora essa galera para mais um vídeo aqui no canal se você não é inscrito inscreva-se se você é inscrito deixa aquele like topado aí no canal que neste vídeo vai ter sorteio ok que eu lancei vai ter evento vou conhecer paredão estranho vai ser massa então vou dar todas as informações então não deixe de assistir valeu e vamos começar o vídeo é moral antes de viajar a gente tem que dar aquele grau no cara da veinha né aqui ó no Kidusha no Kidusha eu até falo no Kidusha cadê o Kidusha o Kidusha está igual um sujeito que ficava ali do lado toda vez quando eu chegava ele estava no banheiro fazendo umas coisas lá só ele pode fazer por ele ó aqui está meu assistente assistente pessoal parceiro aí de 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 lava jato de divulgação de tudo aí amigo também tamo junto não é parceiro sexual não viu não ó é o seguinte ó marca aí marca aí marca aí dia 24 sábado agora agora evento em Arapiraca vou estar presente lá em Arapiraca sexta e sábado sexta eu vou fazer um exclusivo com Tiago Estranho fica esperto aí não perde que vai ser show de bola os vídeos que vai ter para vir não é com o Tiago não mas é com o paredão dele vou fazer um vídeo com o paredão do Tiago Estranho e sábado vou estar presente com bastante adesivo lá no evento lá em Arapiraca positivo anota aí 24 sábado agora em Arapiraca 2019 agora em Arapiraca porque a gente tem que gravar pausar o da mente para a gente lembrar de tudo agora vem o sorteio sorteio uma fonte uma fonte de 60 amperes da PowerCist se você não tem fonte não perde o sorteio viu bicho até eu eu ganho as coisas estou sorteando para esses caras que me seguem pô e que ducha lava jato aí para ganhar uma lavagem aqui né passa olha o seguinte a fonte 60 amperes está na descrição do vídeo como participar é só seguir esses instagram aqui e siga também o que ducha né o que ducha eita que ducha eu vou enfiar você no meio ai vai enfiar no meio para ele passar segue os instagrams participantes dá aquele tem que marcar as pessoas tem que largar um marcar uma pessoa e quanto mais conta você bota bota da sua mãe do seu irmão de todo mundo aí mais chance de quando você viu que no sorteio que teve antes o envio do do voltímetro foi imediato foi imediato e o cara já recebeu já recebeu já recebeu ele ui que suado agora eu dou a vez a meu amigo aqui vai então quero mandar aquele salve lá para o maurão lá do Paraná que ele falou assim pede para o Isaac quando falar a questão dos eventos falar as datas e os locais porque muitas vezes o Isaac não está no evento como eu também sou meu falho para ir para evento ou seja vou perder o evento de sábado e o de domingo que vai ter mas também aqui é correria do dia a dia o Lava Jato funciona de segunda a sábado você está ligado né então vamos produzir beijo do Mago olha o meu ajudante aqui é o deck vai mostrar é foda vamos mostrar olha vou levar para o evento já mudei fazer cento e cinquenta aí que deixa cento e cinquenta vai faltar mas está valendo pode faltar sempre falta mas é de pouquinho em pouquinho né um agar fica aqui se quiser fazer parceria comigo aí vou divulgar vou colar logo aqui nesses carros tudo quando os donos chegar não mostra poder de ouro não então passei quase todas as informações lá do meu parceiro Kidusha ok então vou dar uma peneirada aqui bacana em alguns detalhes sexta-feira ok olha bem sexta-feira eu estarei fazendo um vídeo exclusivo do Paredão Estranho ok e quem está no comando desse Paredão é o Valber ok o gerente do Thiago Estranho e vou agradecer também o meu parceiro Acerola que disponibilizou um local para arregaçar com som mostrar um pouco o som para vocês e falando em mostrar um pouco o som para vocês que vai ser um vídeo exclusivo deixe nos comentários o que você quer saber deixa sua pergunta aí que você quer que eu faça a quem está responsável pelo Paredão no caso o Valber e lá a gente desenrola aquele vlog que você só encontra aqui no canal e no sábado vai ter o evento lá em Arapiraca tá bom então não deixe de ir tá bom vai ter um evento lá em Arapiraca e lógico o Paredão Estranho vai estar tocando lá nesse evento estarei fazendo a cobertura aqui para o meu canal aquele vídeo que você sabe como é que é se você é inscrito velho aqui está chegando aqui agora dê umas olhadinhas aí nos vídeos que eu faço de evento no canal que é um vlog não é só aquele vídeo tocando de fundo e não sei o que não tem as resenhas é bacana a agenda ainda não acabou no domingo eu e meu parceiro Dinho da Power System tá bom representante forte aí da Power System vamos estar presente no evento aqui na Barra de Santo Antônio tá bom na Barra de Santo Antônio olha bem nada mais nada menos que a carreta RR então outro vídeo então vai ser três vídeos bacanas aí para vocês curtir essa semana vai ser o exclusivo do Paredão Estranho evento lá com o Paredão Estranho no sábado lá em Arapiraca e evento aqui no domingo na Barra de Santo Antônio com RR já pensou o negócio tá um moído grande e ainda não acabou ainda tá rolando esse sorteio porreta que eu agradeço muito aí a Power System o nosso representante Dinho da Power System ok é só você ir na descrição do vídeo que vai estar o meu Instagram ou é pronto tá aqui o meu Instagram você vai entrar no meu Instagram aí vai ter a foto lá da 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 fonte que a fonte é essa aqui se liga aí aí nessa foto vai estar como participar é muito fácil você vai seguir os quatro perfis o meu o Dinho da Power System a Power System e o Kidusha pronto seguiu esses quatro aí e comentou lá e marcou um amigo automaticamente você já está participando faça como eu faço pegue conta da mãe do pai do irmão então e comenta segue todo mundo que você vai ter mais chance de ganhar a fonte e vai ter um longo um longo alguns meses aí ok para eu sortear essa fonte então a fonte já está chegando ok quando o Dinho chegar no sábado ele vai estar me entregando a fonte então depois eu faço até um um review da fonte aí bacana beleza então é isso aí a programação eu acho que vai ficar o menor vídeo do canal mas é só para mostrar a programação vai ter vídeo bacana essa semana pessoal eu fui o ganhador do sorteio e queria agradecer muito a Isaac Newton e a Dinho Power System para fazer esses vídeos topados que vocês fazem esse sorteio porque eu estava merecendo mesmo um voltimento desse no meu sonho do sorteio